Olá meu irmão e minha irmã, eu sou Vinícius Leandro e é um prazer gravar este vídeo para você. Se você está aqui comigo, é porque deve estar passando por algum deserto em sua vida. Independente do problema que estiver vivendo, seja ele o pior possível, ouça até o final. Vou contar um pouco do pesado deserto que passei num passado recente e eu creio que pode te ajudar muito. No meado do ano de 2017, eu sofri uma grande devassa em minha vida. Meu casamento acabou, perdi meu emprego de 27 anos de serviço com um salário de 10 mil reais e uma das minhas quatro filhas entrou num quadro de depressão profunda com tendências suicidas. A grande questão, todos esses fatos ocorreram em menos de 30 dias. Ou seja, em menos de 30 dias eu perdi minha esposa, o sustento da minha família e com o risco de perder uma filha. Fiquei totalmente sem chão, desesperado, sem rumo. Não sabia o que fazer. Pensei que minha vida praticamente tivesse acabado. Questionei a tudo, até mesmo a Deus. Com tudo isso, saí de casa e fui morar de favor na casa de um conhecido. Eles separaram um pequeno quarto pra mim e dentro desse quarto, onde fiquei totalmente sozinho e isolado, iniciava o meu deserto. Eu fiquei praticamente 30 dias trancado neste quarto. Eram só lágrimas, insônia, incertezas e dúvidas. Emagreci 22 quilos e praticamente mal me alimentava. Neste período eu comecei a buscar a Deus, desesperadamente. No começo, apenas chorava profundamente e ficava prostrado de joelhos durante praticamente dia e noite, tentando achar o motivo de tantas perdas. Passei pelos piores sentimentos que um ser humano poderia ter. Ódio, raiva, revolta, sede de vingança, ansiedade, preocupação, angústia, incerteza, dúvidas, impotência, medo e muitos outros. Tudo de ruim, sentimentos de morte. Depois deste período, eu tinha que tomar uma atitude. A decisão era, ou eu morria, me entregando a esses sentimentos, ou eu sobreviveria, me entregando de corpo e alma nos braços do Pai. Decidi pela segunda opção. Comecei então a ler a palavra de Deus, mesmo sem entender muita coisa. Escutar pregações, ler livros cristãos e muita oração, muita oração. Não queria ver ninguém praticamente. Passava 24 horas fazendo isso. Com essa busca incessante a Deus, eu comecei a sentir um alívio na alma. Muitos maus sentimentos começaram a desaparecer e sendo substituídos por um refrigério que não tinha como explicar naquela ocasião. A casa estava caindo e eu comecei a sentir uma paz. Continuei a busca incessante a Deus. Muitas coisas começaram a fazer um certo sentido. Comecei a ter uma experiência com o Espírito Santo, de uma forma intensa. E comecei a entender que tudo aquilo que estava acontecendo tinha uma explicação. Começou um trabalho de cura e libertação impressionante dentro de mim. Comecei a me libertar de toda a sujeira que estava entranhada dentro da minha alma. Até fatos que eu mal lembrava, o Espírito Santo, como o Espírito da Verdade, começou a fazer o seu trabalho dentro de mim. Existia um propósito de Deus atrás de toda aquela devassa. Mas por muitas vezes ainda eu me questionava e perguntava, Mas eu merecia isso? Por que tanta tragédia? Aos poucos, Deus foi trabalhando dentro de mim, de uma forma maravilhosa e eficaz. Me entreguei inteiramente no altar do Senhor e descansei nele. Porém, ainda passava por diversos altos e baixos. Foi muito difícil e doloroso, mas resolvi perseverar e me entregar de corpo e alma. Os dias foram passando e a sede de Deus aumentava. E quanto mais aumentava, mais eu procurava. E quanto mais eu procurava, mais sede de Deus eu tinha. Fiquei insaciável. Meditava na palavra e o Espírito Santo começou a me dar um discernimento de tudo o que eu lia. Era algo impressionante. O Espírito Santo continuou entrando em ação e várias experiências incríveis começaram a acontecer. Senti uma paz inexplicável e Deus começou a falar comigo através da sua palavra. Ou através de outras pessoas de fé. Entre elas, minha irmã Regina, que foi muito importante nessa transição de vida. Comecei a perceber que, se eu continuasse a trilhar este caminho pelo deserto, eu chegaria em algum lugar. Mas para isso, eu tinha que mudar totalmente a minha mentalidade. Essa mudança de mentalidade era o principal objetivo, pois era ela que iria me direcionar através do bom caminho. E foi isso que fiz. Usei a palavra de Deus como manual para sair do deserto fortalecido rumo à terra prometida. Rumo à promessa de Deus para a minha vida. Decidi não morrer no deserto e não ficar transitando por ele durante 40 anos, como aconteceu ao povo de Israel na ocasião de sua saída do Egito, rumo à terra prometida. Decidi também desfrutar da viagem e aprender o que devemos e o que não devemos fazer durante a sequidão do deserto. Resolvi chegar na terra prometida no menor tempo possível, fortalecido e renovado. Minha intenção é ajudar o máximo de pessoas possível nesta jornada. Eu cometi muitos erros e Deus, através do Espírito Santo, tem me revelado verdadeiros tesouros através da sua palavra para eu compartilhar com você e com muitas pessoas. Eu estou em plena travessia no deserto e confesso que tem sido o maior aprendizado da minha vida. Se passaram alguns meses e Deus tem sido providente comigo de uma forma incrível. O pão não tem faltado. Meu casamento está nas mãos do Pai. E a minha filha, que estava com um quadro de depressão profunda, com tendências suicidas, hoje ela é missionária e prega o Evangelho para a honra e glória do Senhor. Mas o principal, sou um novo homem, tenho uma nova vida, um novo coração, um novo espírito e uma nova expectativa de vida. Sou muito mais feliz. E o melhor de tudo, nem começou ainda. Desfrutar esse deserto tem sido a melhor experiência da vida que eu poderia ter. Meu irmão e minha irmã, não sei por qual situação você pode estar passando em sua vida. Pode ser a pior possível, mas primeiramente eu gostaria de aliviar o seu coração e te afirmar. Tudo dará certo. Só depende da sua decisão. São muitas revelações para eu compartilhar em um único vídeo. Mas gostaria de te passar três dicas de deserto, dentre muitas outras, que podem te ajudar. A primeira dica é a seguinte, tome uma decisão. Para iniciar esta jornada vitoriosa, você vai ter que tomar uma decisão de mudar a sua mentalidade. Reconheça a sua impotência e fraqueza e coloque na sua cabeça que as suas forças são inúteis. Apenas Deus poderá te ajudar. Reconheça o seu nada, deixe o orgulho de lado e entregue tudo nas mãos do Senhor. A segunda dica é, não se desespere, mantenha a calma. Você pode estar falando, mas eu já estou desesperado, eu estou desesperada. Mas calma. Se tiver que se desesperar, chorar, se lamentar, gritar, se ajoelhe e faça isso na presença do Senhor. Pouquíssimas pessoas poderão te ajudar neste momento. Fale tudo ao Senhor, exponha a situação para Ele com detalhes. Fale exatamente tudo. Fale da sua impotência, do seu desespero, das suas dúvidas, do seu medo. Tudo. Seja simples. Ele é o seu melhor amigo. A terceira dica que eu te dou é que exponha toda a sua vida ao Senhor. Como já havia dito, você precisa mudar a sua mentalidade. E para isso terá que limpar a sujeira primeiro, para abrir espaço para a ação do Espírito Santo em sua vida. Deus não tem como trabalhar numa mente perturbada e cheia de dúvidas e medo. Acumulamos muito lixo durante a nossa vida, um passado destruído, circunstâncias terríveis, muitas dores, mágoas, ressentimentos. Liberte-se agora disso tudo. Faça um exame de consciência e verbalize tudo em oração. Nada de formalidade, de orações eloquentes. Deus, tenha respeito, porém seja simples, porque Deus ama você. Deus, acima de tudo, é amor e simplicidade. Peça perdão e libere perdão. Peça a Deus para te libertar. Persista até sentir uma paz interior que é inexplicável. Abra o livro da sua vida ao Senhor e diga a Ele que você quer mudar a sua vida e precisa de socorro e ajuda divina. Creio que essas três dicas vão lhe ajudar muito a começar a sua jornada rumo à Terra Prometida. E o mais importante, atravessando o deserto forte, cheio de fé e esperança, feliz e rumo à promessa de Deus para a sua vida. Como disse, são muitas coisas para eu compartilhar em apenas um vídeo. Durante praticamente três meses eu comecei a escrever em pleno deserto. Todas as revelações que eu recebia do Espírito Santo, através da palavra de Deus, livros e pregações, eu coloquei no papel. Tudo isso se transformou num livro virtual chamado Do Deserto à Terra Prometida. Quero ajudar você e milhares de pessoas, porque eu tenho certeza absoluta da fidelidade do Deus que nós servimos. Muitas pessoas, até mesmo cristãos, não desfrutam da viagem maravilhosa no deserto e dos tesouros que esta jornada esconde. Se você assistiu esse vídeo até aqui, fico muito feliz, pois é um grande sinal que você quer mudar a sua vida. Vencer o deserto, desfrutar da viagem e sair com a vitória. Pode contar comigo nesta sua jornada. Deus é fiel. Fique com Jesus. Música Música Amém.